Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico Estamos aqui nessa nova série Dicas de Astrofotografia E na dica de hoje vamos comentar Ganho vs Exposição Então já dê seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações Temos vídeo em janeiro, tá tendo vídeo todo dia pessoal, em janeiro todo dia tendo vídeo E hoje é o Ganho vs Exposição E, mas Victor, eu comprei minha câmera, comecei a tirar fotos E eu percebi, se eu coloco a exposição maior, o obturador, que é o sensor simoso, o CCD Fica acumulando luz e dá uma imagem mais bonita Mas eu fiquei com esse problema Quando eu aumento muito a exposição, que ele demora, por exemplo, um minuto pra fazer uma foto Mas meu telescópio é altas e mutal Se eu deixo um minuto tirando essa foto, vai fazer como se fosse... vai mexer alguma coisa Porque não acompanha direito Tem como eu consigo fazer 10 segundos sem ter esse movimento Dá pra tirar uma foto? Como fazer que é pra tirar essa foto? É bem simples É só você aumentar o ganho Como assim, Victor? Geralmente, nas câmeras, pelo menos a CMOS Tem uma... dependendo do aplicativo, tem como você aumentar o ganho Mas, Victor, o que é ganho? Eu sei o que é exposição Exposição é aquele tempo que demora pra tirar a foto Mas o que é ganho? Ganho é como se fosse um aumento... ele aumenta algumas... como se fosse... não é bem a sensibilidade o nome Mas, quando você aumenta o ganho, você precisa... você pode diminuir a exposição pra ficar semelhante O problema do ganho, isso é interessante, é que ele aumenta muito o ruído Como assim, Victor? Por exemplo, pra você compensar o ruído, geralmente, você precisa de 30 fotos Ou até menos, varia, varia, varia Quando você aumenta muito o ganho, já que você aumentou muito o ruído Você vai precisar de muito mais do que essas 30 Ou até pode ser menos Mas você vai precisar de muito mais Pra tentar tirar o ruído Porque o ruído é aleatório O sinal não, o sinal é ali, fixo Então, você precisa tirar um número de fotos muito superior Bem, muitas fotos Mas, Victor Se eu, por exemplo, tiver um telescópio É... por exemplo Com a montagem equatorial Eu consigo fazer fotos de 5 minutos Eu posso aumentar a exposição, por exemplo, fazer 6 minutos E diminuir o ganho pra ter menos ruído Pode sim Essa é uma boa ideia Mas, Victor Por exemplo, quando eu tiro uma foto numa exposição muito baixa Por exemplo, 10 segundos E eu coloco o ganho no máximo Eu só vejo o ruído, Victor Deixa eu pegar aqui Eu só vejo É como se você viu Como se fosse uma telinha aqui Cheio de ruído Não vejo nada, 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 nada Esse é um problema Que geralmente o pessoal Que tem telescópio altas e mutal Que não consegue tirar fotos de exposições muito grandes Às vezes você só vai ver pouquinha coisa da nebulosa Por exemplo, a nebulosa da tarântula Se não me engano é esse o nome Você só vai ver um detalhe do centro dela E vai ver só ruído Mas não pare de tirar foto Continue Depois, como eu falei no início O ruído é aleatório Depois que você empilhar Por exemplo, 30, 60, 90, 120 fotos A maioria do ruído vai sumir Não todo Mas vai ser bem interessante Mas, Victor Então, se eu aumento o ganho Aumenta o ruído Se eu diminuir o ganho Ele diminui o ruído Por que as pessoas Usariam o ruído O ganho Por exemplo Eu tenho um telescópio motorizado Muito bom Eu posso fazer exposições elevadas Por que eu devo Por exemplo, deixar o ganho No mínimo Ou eu devo aumentar Porque eu não quero aumentar Muito o ganho Eu posso deixar o ganho no zero Pode sim Mas, como eu falei Se você aumenta o ganho É como se fosse Entre aspas A gente não pode dizer exatamente isso Que você vai precisar de uma exposição menor E muitas vezes Você pode não estar percebendo ali Mas pode estar tendo arrasto Por causa do movimento Do planeta Pode ser bem pequenininho E às vezes é melhor Aumentar um pouco o ganho E diminuir um pouco a exposição O meu telescópio Nesse caso Que eu utilizava muito Eu usava o ganho no máximo Mas, Victor Como é isso? Usar o ganho no máximo? Você não disse que vai ficar Cheio de ruído? Quase não dá pra ver A nebulosa, a galáxia Sim, mas quando Eu também falei isso Que Quando você não consegue O meu telescópio Fazia no máximo Uns 15, 20 segundos De exposição Quando você não tem como Fazer uma exposição Muito elevada Pra mostrar mesmo A galáxia Você vai precisar Utilizar o ganho Máximo Nesse caso Eu indico o pessoal Pra que Comprou um telescópio Por exemplo Altas e Mutal Não dá pra tirar fotos De 10 segundos Use o ganho no máximo E compense Com as fotos Faça muita foto Muita foto mesmo Mas, Victor E ganho Pra os planetas Devo aumentar Devo Como deixar fotos De planetas O ganho Qual eu coloco Aí você tem que Balancear um com o outro Porque se você Bota a exposição Muito grande Ele vai saturar Entre aspas Vai fazer uma Super exposição Se você diminuir Muito Você faz uma Disposição Muito Muito baixa E não consegue Ver alguns detalhes Por exemplo De Saturno E no outro caso Se você bota o ganho Muito elevado Também vai ser Uma super exposição Mas se você Diminui também No mínimo Pode ser que Não fique legal Então você tem que Balancear um com o outro E ver E testar Pra ver Qual é o melhor Na sua câmera Porque tem sensores Que o ruído É um pouco menor Do que outros Se seu sensor For, por exemplo Refrigerado Aí vai ter Muito menos ruído Em comparação A um sensor Em temperatura Ambiente Ou até mesmo Bem mais aquecido E é isso pessoal A gente condensou Aqui as informações Pra falar algumas coisas Sobre ganho Versus exposição Você pode tentar Aumentar muito um E diminuir o outro Ou deixar nivelado Mexer nos dois Deixar ali No que você quer Ou você coloca O outro no máximo Pra compensar Exposições pequenas Isso é interessante É bem legal Mexer E ver qual As variações Do ganho E da exposição E é isso pessoal Já deixe o seu gostei Se inscreva no canal Clique no sininho Pra receber as notificações Temos vídeos Em janeiro Todo dia Valeu Tchau